E aí galera que acompanha o canal Pai Luciano Terecou, Edu Maranhão, tudo bom com vocês meus amores? Eu estava sumindo um pouco do canal né, mas galera porque eu estou aqui ó, no interior, curtindo, olha que paisagem linda E não estou podendo trazer vídeo aqui para vocês, mas tem muitos vídeos, muitas novidades aqui para vocês E eu vou postar ainda a continuação da festa do Pai de Santo Nego, lá de Três e Dela, que eu não postei os vídeos todos Temos aí do vídeo da Mãe de Santo Jeruzmar, Ana Lúcia, entre outros pais de Santos que falta aqui postar para vocês Para mostrar para vocês como foi a apresentação deles na festa do Pai de Santo Nego Também temos o Pai de Santo Zé William, da Morada Nova, fez a festa lá com a sua tenda né, Santa Bárbara, a festa de Santa Bárbara Que aconteceu lá na Morada Nova, também temos vídeos para postar dessa festa linda né, e muitas novidades vindo por aí galera Mas hoje tem vídeo dela, a Mãe de Santo Gleice, lá de Codó, fazendo a festa, lá em Três e Dela do Vale, na casa do Pai de Santo Nego E ela fez a festa acontecer, falando sobre a Mãe de Santo Gleice, eu tenho um recadinho para vocês galera Galera, dia 8 a 12 de dezembro, vai acontecer a festa de Santa Bárbara, na casa da Mãe de Santo Gleice Entenda, Nossa Senhora da Conceição e Santa Bárbara, casa da Mãe de Santo Gleice Ela convida pais, mães e filhos de santo e acompanhantes, simpatizantes dessa religião, desse nosso Tericô Para estar com ela, se você ainda não tem uma data assim específica, se você não tem compromisso a essas datas 8 a 12 de dezembro, venha conosco fazer essa festa lá na casa da Mãe de Santo Gleice Ela convida com muito amor, muito carinho, muita satisfação em receber todos vocês, tá bom? 8 a 12 de dezembro, festa na casa da Mãe de Santo Gleice, da tenda Nossa Senhora da Conceição e Santa Bárbara Ok? Então todos aí convidados para estar com ela nessa data Nossa Senhora da Conceição Música 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 Música